O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, dá um gás. Estamos aqui numa das principais ruas do centro de Jukitiba, a famosa rua do Tanaka, né? E olha aqui, pra infelicidade do senhor, qual que é o nome do senhor? Orlandoino. O senhor Orlandoino que tava passando por aqui e encontrou aquele famoso buraco da Sabesp, né? O que que aconteceu, senhor Orlandoino? Vem pra cá. Pra gente te mostrar aqui, olha só a situação do caminhão. Eu vi um carro aqui, uma pedra, fui despedir a pedra, tinha um carro aqui, fui tirado ele lá e caí no buraco. O que que o senhor acha dessa situação? É, eu não sou, né? Ninguém da Sabesp veio aí não, pra dar uma atenção, nada? Eu fui na prefeitura, me mandaram o cabo, eles que vinham tirar pra mim aí, mas não chegaram ainda. Desde que hora que o senhor tá aí? Foi uma meia hora já, né, meu? E vocês trabalham com entrega de... É, pra em porto de Guadalho Ribeira. Certo. Esse buraco é um buraco da Sabesp, né? É, é. A mulher da loja já falou que já atolou um caminhão ontem aqui, um carro pequeno. Vocês são vítimas da Sabesp aqui, né? Isso, cara. Parece que fizeram uma raiz de esbota aí, deixaram de jeito aí, meteram lama aí, barro aí, deixaram aí de jeito que o rapaz tava falando. Olha a situação, só. Olha, fiz entrega pra dentro, cara. Isso é uma vergonha, né? E vocês já viram um negócio desse? Um caminhão atolando um buraco da Sabesp? Não, 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 não. Fazer o que, né, cara? Não, não, não. É, felizmente... E todas as cidades que vocês visitam, essa é a primeira que acontece? Infelizmente... Você não acha que o serviço que a Sabesp faz, ela tem que terminar o serviço por inteiro? Não deixar o buraco aberto pra essa madilha aí ficar pegando os outros? Eu acho que... É o correto. Eles colocaram o barra aí, deixaram... Colocaram o barra aí em cima aí e deixaram... Deixaram tudo aí. Certo, eles pegaram, terminou o serviço, eles colocaram... Colocaram as pedras aí, que tal, né? Quando começar o serviço, terminar o serviço, né? A informação que vocês tiveram aqui é que foi o quê? Que isso aí foi uma ligação que foi feita ontem aqui? Fizeram a ligação e deixaram... Deixaram o buraco aí. Deixaram o buraco, meteram e jogaram o barra. O senhor foi desviado de um carro que tava encostado? É. E acabou caindo aí no buraco da Sabesp? Aqui tava o carro aqui na frente, o outro tava do outro. E ontem também. Você não acha que a prefeitura deveria tomar previdência em relação à Sabesp? Exigir dela um serviço mais digno? Seria o correto, né? E correto? Não. Você acha que tá bagunçada a cidade dessa maneira aí? Eu vou dizer isso. Tá bagunçado? Pô? Das cidades que vocês viajam, essa é a mais bagunçada? É. A respeito de serviço da Sabesp? Vocês são da onde? Registro. E essa Sabesp é lá de Registro, viu? É, pior que é mesmo. É, lá de Registro, não é? É, leva lá pra Registro. Depois você mostra esse vídeo aí pro povo de Registro. Fala, olha o que que a Sabesp tá fazendo lá. Fica aqui, na esposa do hotel aí, ó. É, ó. A máquina que tá chegando aí, ó, o barulho aí, ó. Aí, ó. Máquina da prefeitura. Tem que parar um serviço dela pra vir atender vocês. A Sabesp, o que tinha que fazer? Olha, a máquina da prefeitura é chegando agora aí. É. Vai lá, faz o esquema do cabo lá com ele. Aris, quem tá fazendo isso aí é a Sabesp. Manda a Sabesp fazer CNH útil. É. CNH útil, que tá... Aris, manda a Sabesp fazer. Você não tá vendo isso, não? Manda a Sabesp fazer CNH útil. É. Ô Aris, quem fez esse buraco, faz a Sabesp. Manda a Sabesp me arrumar. É você que tem que arrumar. É a Sabesp. 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 Obrigado.